Deus é fiel, amém? Aleluia Jesus, eu gostaria de dar uma oportunidade Aleluia Jesus, já para os irmãos que vão adorar Jesus Pessoal, amém? Aleluia adorar Jesus, amém? Aleluia Jesus, glória a Deus Receba a serva do Senhor com fortes palmas para a gente Aleluia Jesus Aleluia Salve irmãos que eu passei a Jesus Irmãos, o plano era não vir para cá hoje Porque infelizmente aconteceu algumas coisas E por alguns motivos não era para mim vir Mas aí a Antônia pegou e perguntou assim para mim Ah, você vai vir hoje? Falei assim, ah, eu não sei dizer Ela falou assim, Deus proverá o cordeiro E graças a Deus ele proveu E pela glória de Deus eu estou aqui hoje E eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade Porque pode parecer um culto comum Mas a oportunidade que estamos tendo agora De louvar a Deus É muito Então nessa noite Eu queria pedir para os irmãos Entregar de todo o coração o seu louvor para Deus Porque até aqui ele tem sustentado todos nós Aleluia 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 Glória, glória Espírito Santo! Eu quero te agradecer por todo o meu ser, te agradeço meu Senhor, te agradeço meu Senhor. Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por suas progressas e tudo o que é. Eu quero te agradecer.